Continuando o vídeo sobre alarme, eu vou fazer a habilitação do alarme no jackbox, tá? Então a primeira coisa é entrar na BSI, da mesma forma que eu fiz sensorial de estacionamento, tá? Tem que ir em calculadores presentes, que é o que? Que é onde eu digo para o carro os calculadores que ele tem, né? Os módulos de fábrica que o carro vai ter. Então eu vou em calculadores presentes, vou procurar a opção alarme lá e vou colocar presente. O número de DUN aqui fica na dobradiça do carro. É um número ali, se não me engano tem 7 dígitos, mas é os 5 primeiros, tá? Digamos que é uma ordem de fabricação esse número de DUN. Então calculadores presentes. Então vou procurar aqui, aí tá ali embaixo, opção alarme, tá? A partir do momento que eu coloco presente aqui, a BSI vai energizar lá o chicote que tá plugado o alarme. Então, eu vou procurar aqui. Telecodificação efetuada, a partir desse momento ele vai começar a alimentar o módulo do alarme. Eu vou voltar algumas telas aqui, eu vou entrar em configuração veículo. Vou voltar. Infelizmente o vídeo fica longo porque o notebook é muito lento. Na verdade é um netbook, que eu só uso pra isso. Ele tá bem devagar. Tô apertando pra voltar aqui e nada acontece. Então vamos lá. Configuração veículo. O que eu preciso vai estar em proteções, aberturas e assistências mecânicas. Então o que tiver de alarme aqui eu vou fazer a habilitação. Vamos lá então. Isso aqui ó, eu vou fazer um outro vídeo que é o Tiltdown original da PSA, tá? Mas quando eu tiver com paciência. Vamos ver, tipo de alarme aqui, nesse momento tá sem alarme, nós vamos alterar isso aqui. Então vamos usar o Tiltdown x. Vamos lá. Vamos ver como eu vou fazer o Tiltdown. Vamos ver como eu vou fazer o Tiltdown. Tá? Então. O Tiltdown é o Tiltdown. opções que eu tenho obviamente nenhuma dessas aqui me atende e vai ser alarme standard ou alarme padrão aproveitando aqui já vamos mais pra baixo vamos ver o que mais que eu tenho aqui mais pra baixo detecção volumétrica do alarme aqui está inativo vamos ativar isso aqui que é o ultrassom depois eu vou instalar o botão no painel feito isso vamos telecodificar então a partir desse momento o módulo já pode ser acessado lá na tela inicial da BSI ou quem vai em teste global tanto faz então está tudo ativado vamos lá na tela inicial só para ver se a gente consegue acessar o módulo vou dar pause aqui e continuar na tela inicial estou voltando até a inicial aqui vamos acessar o módulo de alarme o único módulo que é possível acessar por aqui é o alarme de fábrica foi o que eu expliquei no outro vídeo que eu mostrei um alarme de terceiros ali da Positron homologado pela PSA mas não é o alarme de fábrica cadê cadê ó alarme anti roubo vamos ver se vai deixar acessar se ficar verde eu só pluguei o módulo ali tá não instalei nada não instalei sirene não instalei nada só encaixei o módulo embaixo tá aí ó ficou verdinho reconheceu o alarme e ele vai deixar eu ter acesso para ver as opções que eu tenho para configurar obviamente vai estar com erro em um monte de coisa porque eu só encaixei o módulo que nem eu falei vamos ver em reparação para ver as opções que a gente tem depois eu vou fazer toda a instalação física e vou filmar tudo vão ver as opções aqui que eu consigo ativar e desativar no alarme não é um upgrade caro de se fazer viu tem módulo muito barato no mercado livre só saber pesquisar vamos ver aqui configuração do veículo o botão ali embaixo ele não faço ideia do que que é vamos ver aqui o país outros que o resto tá lá vamos ver modo de funcionamento do módulo Europa anti afundamento ausente que diz aqui o sensor anti levantamento permite detectar as tentativas de deslocamento do veículo pilotagem da luz avisadora indica calculador que gera o assentimento da luz avisadora tal 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 pelo calculador do alarme e aqui um ajuste de sensibilidade dos sensores volumétricos no momento eu não vou alterar nada vou fazer primeiro a instalação depois eu vejo o que que vai me interessar aqui então é isso só para mostrar a forma de habilitar no jackbox o alarme de fábrica tá os outros alarmes não são originais e não tem acesso por aqui então é você que você vai perceber aqui Ạ che free zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 07 Sorry salssimi